Mais uma vez jogando fora de casa, o Red Bull Brasil sofreu a segunda derrota na fase final do Paulista da Série A2. Na noite deste domingo, a equipe perdeu para o Rio Claro por 3 a 1. Confira os melhores momentos do jogo. O Red Bull Brasil teve a primeira chance logo aos dois minutos. O volante Alan Dias arriscou de fora da área e o goleiro Kleber fez boa defesa. O troco do time da casa saiu aos 11 minutos. Jocinei recebeu passe na entrada da área e chutou forte. Mas o goleiro Júlio César mandou para escanteio. O Rio Claro abriu o placar aos 32 minutos. O atacante Alex Afonso aproveitou o rebote do goleiro Júlio César e tocou para o gol. Um minuto depois, Jocinei aproveitou saída errada da defesa do Red Bull Brasil e soltou a bomba de fora da área, no ângulo esquerdo do goleiro Júlio César. O Red Bull Brasil diminuiu aos 37 minutos. O lateral Felipe Cordeiro fez boa jogada pela direita e cruzou. O atacante Quiro subiu mais que a zaga e cabeceou para o gol. Foi o segundo gol do atacante com a camisa do Red Bull Brasil. A primeira chance do segundo tempo foi do Rio Claro. Aos 11 minutos, Jocinei chutou cruzado e o goleiro Júlio César mandou a bola para escanteio. O Red Bull Brasil teve uma grande chance aos 18 minutos. O lateral esquerdinha cruzou, o Enam subiu sozinho e cabeceou por cima do gol. O Rio Claro fez o terceiro aos 23 minutos. Após cruzamento da direita, a bola sobrou para Jocinei, que chutou forte, a bola desviou na zaga e entrou no canto esquerdo do goleiro Júlio César. O time campineiro ainda teve uma boa chance para diminuir. Aos 24 minutos, o Enam deu um lindo passo para Marcinho, que invadiu a área e chutou no canto. Mas o goleiro Kleber fez grande defesa e mandou a bola para escanteio. Após o jogo, o técnico Argel Fux analisou o desempenho do time e declarou que nada está perdido na competição. Agora nós temos dois jogos em casa e temos um jogo fora. Então nós jogamos sábado o jogo da nossa vida. Se nós queremos alguma coisa na competição, se nós queremos buscar o acesso, lutar pelo acesso, nós temos que passar pelo jogo de sábado. Então nós precisamos de uma vitória simples no sábado. E aí depois uma vitória simples contra o Guaratinga e tá. E aí vamos jogar tudo na última rodada. Então eu acho que não tem nada perdido, não tem nada ganho. Na próxima rodada, sábado, o Red Bull recebe o Rio Claro no estádio Moisés Lucarella, em Campinas.